As vezes é melhor um rajo nem se levantar Pá vá ficar o dia inteiro na cama a sonhar Tanta coisa na minha cabeça para me preocupar Tanta coisa nesta vida da merda para pensar Seu dinheiro não é fácil não desanimar Enquanto os contos por pagar estão-se a acumular Sempre ouvi dizer que a tributada nunca vem só O mar está da última e vou caindo tipo dominó Mais vale ficar na cama com a dama Esquecer o drama, inventar um programa Ficar na mama com quem me ama E quando durmo imagino a vida doce Abra a pestana e quando acordo acabou-se Não sou quem pensas que sou mas antes fosse Quem pensas a casa da merda é fácil e ninguém ouço Baza, baza, vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film boy Baza, baza, vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film boy Se eu fosse um mandado do predizinho era feliz Toda a gente me conhece mas o povo não condizou ilusão Só para fama viram na televisão Imaginam a mansão e o carro mas sem noção Tudo o que tenho foi zoado nada me dado Matado eu nunca tenho fica para o estado Banco não quer essa missa tenho um CD gravado Não me alimenta quando estou esfomeado E ao contrário do que a pensa a fama nunca me atraiu Dou pro profile é o meu feitiço mas não trabalho com o estômago vazio Tenho a renda a pagar para não acabar ao frio Infelizmente não há mercado para o que eu faço Não sou do tipo de afogar as mágoas em bagaço Não me peço para fazer figuras de palhaço Deixem-me em parte no meu cantinho e ninguém dá-me espaço Baza, baza, vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film boy Baza, baza, vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film boy Baza, baza, vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um filme boy Baza, baza, vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um filme Se o mesmo assim what you see is what you get Se não entendes a mensagem real é de repetir Presta atenção ao contigo no mic e refletir A minha música é o meu teto Mãe, mãe, niggas, é que podes querer Vou esquecer, hoje não quero saber Se não paro de pensar vou enlouquecer Pela minha ponta de cama não vou atender Vou pôr o som a reventar o mais alto que puder Melhor que eu saber Já das lojas disponível para quem quiser Quem sentiu o que eu disse Põe os meus no ar e just pensa disso Miga, baza, baza Vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film boy Baza, baza Vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film boy Baza, baza Vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film boy Baza, baza Vai para casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film boy É bem vacio Tu sabes quem é O que é que vais fazer O que é que vais fazer É bem vacio Tu sabes quem é O que é que vais fazer O que é que vais fazer O que é que vais fazer